Nós, tipo, deponamos a uma pessoa para ver porque não punhamos ninguém. Ah! Muito bom! E depois apareceram os dois gajos estrangeiros, que um era do país onde se mudou o Taxify, então ele já conhecia, e o outro tipo... Estava com medo. Estava com medo. Estava com medo. Não, não, estávamos fora, o Carlos, que é o outro motorista, saiu, abriu a porta e ele tipo, não. Tipo, não. Estava com medo de sair. E depois explicámos, explicámos e o amigo dele tipo, convenceu a vida. E depois ele a dizer tipo, eu não queria partilhar o Taxify. Eu não queria partilhar o Taxify. Ai, partilhar! Ele pensava estar... Ele achava que era tipo, partilhar a viagem. É, é. Os portugueses são lentes. Lindo. Muito bom. O que é que é que está apetado? Está a bom tempo. Isto tem que poderá ajudar aqui. A cama. Qual era aquela que tu estavas a cantar, que era que estavas a dizer que era uma artista? Que tu gostas? Como é que se chama? Emiliana Torri. O que é essa? Eu gostei muito dessa. Sim. Com muitas vidas. Com muitas vidas. Mas eu não conhecia ela. Ui, essa música já é super antiga. Tem pai de 10 anos. É de um dos primeiros álbums dela. Muito bom. Estava e Max. Muito bom. Você pida e Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.